Jovens rurais do Rio Grande do Sul têm a chance de fazer intercâmbio para conhecer o Canadá. As inscrições podem ser feitas até o dia 9 de agosto. O edital foi publicado nesta semana. Saiba como participar. Presidente, o edital, então, da Seleção de Jovens Rurais para o Intercâmbio no Canadá, foi publicado nesta semana, né? Que é uma grande oportunidade para esses jovens assistidos pela Ematera aqui no Rio Grande do Sul. Como que a senhora recebe essa notícia, ou melhor, divulga essa notícia para os nossos jovens rurais? Com muita alegria. Com muita alegria de saber que temos um intercâmbio que vamos proporcionar aos nossos jovens oportunidade de crescimento pessoal, crescimento profissional e de aprender um novo idioma. Este intercâmbio é uma parceria da Ematera do Rio Grande do Sul com o Paulo Herrmann Adversary Group, com o Consulado do Canadá, com o Canadá Intercâmbio e com o Selk College lá de Vancouver. Vai proporcionar uma mudança na vida desses jovens. Nós não teremos só jovens que vão voltar como melhores agricultores. A nossa expectativa é que esses jovens sejam líderes, que eles possam fazer a diferença lá no município deles, na localidade deles, e que eles possam levar adiante esse trabalho que vai ser o piloto. Nós esperamos que a cada ano nós consigamos fazer um outro edital. E durante a viagem que a senhora fez ao Canadá, para conhecer esses lugares, essas propriedades rurais, o que mais lhe chamou a atenção? O que tu achas que vai chamar a atenção dos jovens que vão participar desse intercâmbio? O que me chama muito a atenção é a receptividade do povo canadense com essa perspectiva de ir os jovens para lá. É um povo amigável, é um povo que recebe a gente muito bem. E nós justamente fomos nas propriedades, Karina, para ver como eram as propriedades. E são propriedades muito semelhantes às nossas. O que eles vão trazer de lá, eu acho que com muita força, é a questão do turismo. Todas as atividades agrícolas podem ser trabalhadas com o turismo. Isso agrega renda, isso agrega autoestima. Eu tenho certeza que eles vão trazer experiências e novas possibilidades para as localidades, para as propriedades deles. E, presidente, na visão da extensão rural social, executada pela Ematera aqui no Rio Grande do Sul, o que esse intercâmbio representa para esses jovens rurais, para a sucessão familiar aqui no meio rural? Ele representa a oportunidade de se fazer diferente, de conhecer novos horizontes, de se conhecerem, porque eles vão ficar quase cinco meses e meio longe da família. Eles vão ter que aprender a se virar. E isso é muito importante. E para nós que fazemos esse trabalho de extensão rural social, é importante porque esses jovens vão se tornar protagonistas das histórias deles. Então, são jovens de 19 a 25 anos que já vão com uma bagagem de casa porque eles têm que provar que têm projetos produtivos. Então, esses jovens não vão só aprender, eles vão ensinar e levar o nome do nosso estado, do Rio Grande do Sul e do Brasil para o Canadá. Então, para nós, isso representa muito. É um trabalho que hoje a Ematera faz com 25 mil jovens, sendo que 500 jovens já passaram pelos cursos de empreendedorismo, que é uma condição para que seja selecionado. Então, é importante isso. Isso abre também para nós, como extensionistas, portas para acreditar cada vez mais nesse trabalho. E, presidente, uma mensagem para esses jovens que vão se inscrever, para os pais, porque o apoio da família é muito importante nesse processo, é fundamental, na verdade. Então, qual é a mensagem para esses pais, para esses jovens? Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar aos pais desses jovens que já apostaram neles quando liberaram eles e foram com eles para os cursos de empreendedorismo. Porque no curso tinha que ter um projeto produtivo, e isso é muito importante. E a minha mensagem para os pais é apóiem seus filhos, façam com que seus filhos abracem essa oportunidade, e aos jovens eu digo o mesmo, não percam a chance de participar desse intercâmbio. É uma oportunidade única na vida. Vocês não vão ter uma despesa e vão voltar cheios de conhecimento, de alegria, de autoestima, vão crescer, e vão trazer para a vida de vocês, vão agregar conhecimento, vida, experiências que não iam ter em outro lugar. Então, se inscrevam, procurem os técnicos da EMATER, dos municípios de vocês, que levaram vocês para os cursos, e saibam, nós fomos lá visitar. Eu visitei as propriedades, eu sei para onde vocês vão. Podem ir com tranquilidade.